Eu fazia um show... Você foi fazer o Coco Bambu? Não, né? Coco Bambu. Eu fazia lá em Santana. Não, Marcelo, você não me convidou. Não te convidei, né? Ali no OEMB? Não, é na metade do caminho pra cá, em Santana. E aí, uma noite foi o Patrick, e era um horror, porque como as pessoas não iam espontaneamente, eles pegavam as pessoas que estavam jantando e punham lá em cima. Então, assim, começou o Patrick a fazer um show, um texto maravilhoso. Aí chegou no meio e ele falou, tem alguém aqui? Nossa, assim, focada. E fez isso aqui. Dali a pouco, agora, não sei se foi com o Patrick ou se foi com outro comediante. Dali a pouco, uma mesa aqui atrás começou, parabéns. Aí a gente falou, não, não dá pra fazer assim, né? Isso é um grande problema no stand-up, que parece que tá acabando essa coisa de tudo quanto é barter show. E corporativo. Você falou... É, é tipo corporativo, que é um inferno fazer, né? Você falou isso agora, eu lembrei de uma coisa que você fala, que eu ouvi você falando, eu achei tão maravilhoso, eu lembro até hoje. Não tem dez anos que eu ouvi você falando isso a primeira vez, mas você, quando alguém tá falando, você tá falando e a pessoa não presta atenção, você fala, eu tô no mudo, é? Isso tá maravilhoso. Eu tô no mudo, é? Eu gosto disso e gosto também de falar, minha boca tá mexendo. Tô falando. Mas não é... É que eu tô no mudo. É maravilhoso. Eu tô no mudo. Agora, eu não sei se é isso, mas eu tô achando que eu quero fazer mais teatro mesmo. Eu não quero stand-up ou peça ou o que for. Eu quero fazer mais teatro e menos bar. Mas assim, que nem o Guardians é um bar de comédia, não é? Sim, mas é diferente. Ou agora o Barbixas, que é o Barbixas. É diferente. Os bares que estão... Pra comédia. Isso. Ou que são comedy clubs, ou que estão adaptados para, sabe? Porque se a gente faz show, fiz, não tem muito tempo. Semana retrasada, passada, sei lá. Show num bar que tava começando e o garçom no meio do show tava aqui. Fritas! Que horror! O garçom assim! Shedder! Oi, eu tô no mudo? É, eu tava uma vez em Recife, fazendo show com o Murilo Gant, Ben Ludmer. E aí, era uma pizzaria, não sei se você chegou a fazer lá. E atrás era o forno, Recife. Não. E aí, eu lembro que eu tava dando o meu texto, o meu texto, e o cara falando, meia calabresa, meia mussarela. Então, eu tava falando. Então, mas daí eu cheguei no lugar e meia calabresa, meia mussarela pra terra falou, manda calar a boca, manda o pessoal calar a boca. Porque é um horror, né? Tem que ter atenção, né? Tem que ter. É, uma vez também, numa pizzaria, o Rafinha subiu no palco, bem no comecinho do Clube da Comédia, ele subiu no palco, começou a falar, um casal fez assim, e virou de costas pra ele, ó. Ficou puto, Davi, foi triste. Mas, micos, né? Não, mas assim, a pessoa não querer e virar de costas, caguei. Caguei. O problema é a pessoa atrapalhar. É. Entendeu? Se tu não quer olhar pra minha cara, eu também não queria. Mas a gente tem que olhar. Pois é, mas você sabe que... Só não atrapalha, né? Mas acho uma falta de respeito fazer isso. É, claro. Uma falta de respeito. É, eu acho uma falta de respeito. Nos Estados Unidos tem uma coisa que o comediante abre pra banda, né? E o tio vai fazer um show, um comediante vai e abre. Eles têm esse hábito, como é que chama isso? Essa cultura. Aqui não. E uma vez chamaram eu, a Grécia e a Angela Dippe, ainda nos anos 80, pra abrir pro RPM. O RPM chamou... RPM? Ou era uma outra banda? Não sei. Não deu. Entendeu? Porque no que a gente entrou, começou uma gritaria. Sai! Suas putas! Tira esse viado! Era uma gritaria que a gente não conseguiu fazer. Então essa cultura a gente não trouxe. Já tacaram coisa em você? Em evento corporativo, sim. Oi? Em evento corporativo me atiraram. Eu fui fazer... A gente foi pra mesa numa reunião na empresa e veio a presidente da empresa. Eu falei, nossa, tô bem na fita. Ela falou, tudo bom, Marcelo? Que prazer ter você com a gente. Na nossa festa de fim de ano. Deixa eu explicar uma coisa pra você. O público que vai estar lá é um almoço, é um churrasco e é um público que a gente chama de chão de fábrica. Então são umas pessoas um pouco mais simples. Então você vai ser o nosso mestre de cerimônias. A gente pede pra você não sofisticar muito o texto. Falei, claro, mestre de cerimônia, mestre de cerimônia. Com vocês, Cris Paiva. E fomos lá, não sei o quê. E era um grupo de pagode. Eu não lembro qual era o nome. Eu não sei se era o só pra contrariar. Era um grupo de pagode. Eu comecei a fazer, assim, eles começaram a tacar lata de cerveja em cima de mim, cheia. Não é? Você ficava desviando, não sei o quê. E fui fazendo o que eu tinha que fazer. Tava ganhando uma bela de uma grande. Ah, e era um cachê monstruoso. Eu sabia que barato sai caro. Como é que é que você sempre disse do evento corporativo? A gente cobra o preço da gente não querer ir. Não é o show. É, exatamente. Eu falo, o show, o show é barato. O show você vai fazer no bar. O cara fala, quanto é o show? Você fala, o show é barato. A gente cobra no evento corporativo o preço de não querer ir. Exatamente. Porque vai ser enrascada. Vai ser enrascada. E, assim, atacavam espetinho, farofa, aos berros, as pessoas, aos berros. Falamos de assédio, os caras passando a mão nas mulheres, não sei o quê. Aí tinha uma hora que eu tinha que sortear uma televisão. Então, obviamente, tiraram a televisão de dentro para eu poder carregar. Era só a caixa. Uma televisão desse tamanho. Então, entrou uma caixa. No que eu entrei com aquilo, eles voaram no palco e começaram a rasgar o negócio, a puxar, não sei o quê. Aí tinha que entrar o pessoal do samba. Daí, eu olhei para o lado e falei, agora eles falaram, não, não chama, não chama. Eu falei, chamo sim. E aí, quando eu saí, eu falei para o vocalista, é um cara famoso, eu não consigo lembrar o nome da banda. A banda era famosa. Eu falei, gente, desculpa, se eu me meti nessa, vocês não vão me abandonar agora. E eles entraram. E na hora que eles entraram, acho que precisava ter um escudo na frente, porque o pagodeiro entrou. Você imagina as meninas da empresa. Foram tudo para a frente, imagina os caras. Então, assim, foi um caos, eu lembro que a mulher me pagou em dinheiro num saco. Tipo, dinheiro vivo. Você saiu de lá carregado. Saiu de lá carregado. Eu devia ter desconfiado quando eles chamaram a presidente da empresa para falar comigo. Não é? Já não pode ter desconfiado. Não é? Não. Não é? Não. Não. Isso você é. Não. Não é? Não. Não. Legenda Adriana Zanotto